Andas a acelerar demais? Vocês foram todos penalizados. Claro, quando tentava, tipo assim, meia hora... Martim, como é que foi? Desportivamente não era o que querias, mas, segundo percebi, usaste bem a prova. Sim, o objetivo para mim nesta prova foi voltar aqui ao todo o terreno porque depois do que aconteceu na minha vida pessoal, pronto, tinha que voltar com calma. Ontem a cabeça estava um bocado fora do sítio, mas consegui limpar bem e hoje já consegui voltar ao ritmo, minimamente. Portanto, a partir daqui é construir. Estou muito feliz pela diversão, pelo menos. Com o ritmo nem tanto, mas tenho que perceber que não estou lá ainda 100%. O melhor disto tudo é clicar duas semanas à outra corrida e é a outra corrida para melhorar. E pronto, para meter isto tudo a andar outra vez. Esta é para ele. Parabéns. Obrigado.